Poo, precisa dar o próximo passo na sua jornada. A justiça já vai ser servida. Me vê duas porções de justiça? Da DreamWorks Animation. Eu estou procurando o meu filho. Pai? Vem dar um abraço no seu velho! É como olhar no espelho gordo. Venha para a caça comigo. Uau! Você precisa descobrir o que é ser um panda. Vamos lá! Show de bola! Pronto. Eu estou bem, eu estou bem. Isso, já passou. Pai retornou! Quem? Silêncio! Em 2016. Você tem que salvar o mundo. Nada pode detê-lo. Só se tivesse o seu próprio exército. Vocês nem sabem Kung Fu. Então deve nos ensinar. Ei! Ninguém disse que ia ser fácil. A sabedoria. Eu vou transformá-los em mestres do Kung Fu. Que joias! Bem em peso. O Esquadrão Pastelzinho vai ficar aqui. Ao meu sinal. O Esquadrão Macarrão vai... E é nesse lugar que... Eu já imaginava. Esse é o destinado a me deter. Que tal me poupar desse papo furado? Vou fazer você... Papo furadaço daço. Ah, neste... Papo furado. Kung Fu Panda 3. Breve nos cinemas. E aí, tchau.